Atenciona ou espera poder fazer há mais alguma ronda aqui das TCR ou é dedicado a outros projetos? Nós neste momento estamos a fazer o campeonato e também a NGT, que é o nosso projeto prioritário e sempre foi. Mas surgiu-nos este convite e não podíamos recusar, como é óbvio, que é um campeonato que apesar de não ser, está aí no início, vai ser um campeonato muito bom no futuro. E penso que esta oportunidade foi muito boa agora. Relativamente a outras jornadas, não sabemos. Não sabemos porque... Eu gostava de fazer Macau, mas Macau tem esse campeonato que é o TCR e tem os GTs. Por isso nós não sabemos em que ave é que ainda vamos fazer. E se vamos fazer Macau? Portanto, é um objetivo que para já ainda está dependente então de confirmação. Exatamente, exatamente. Seria ótimo fazer Macau, aquele circuito estreito nas ruas da guia mítico e realmente com estes carros é capaz de ser interessante, não é? Exatamente. E é o que eu disse. Eu já tinha falado isso com o meu pai e disse que este carro para fazer Macau é muito, muito porreiro. E muito, 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 muito bom. Muito guiável, de certa forma. E acho que era muito divertido fazer com este carro. Com o GT tamanho, embora fosse este outro carro diferente, mas seria bom de fazer Macau de qualquer desmai. Ok, muito obrigado e boa sorte para esta temporada nos GTs italianos e também, quem sabe, se participar então em mais alguma ronda da TCR.